Ô, Loro, tem um cara atrás de você, Loro. Loro, pelo amor de Deus, Loro, o cara tá com o antebraço inteiro no seu c**o, Loro. Faz alguma coisa. Ô, Ana Maria. Olha, Maria, o Poodle. Belinha. Ô, o cara acediando o papagaio. Cara, sai daí. Não pode fazer isso, isso é crime ambiental. Loro, fala alguma coisa, Loro. Loro, me diz que você é uma ave de verdade, Loro.